Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Olimpia X Melgar ao vivo e on-line. Onde assistir, programação e escalação na Libertadores 2023 veja, onde você pode assistir Olimpia X Melgar ao vivo pela sexta rodada da Libertadores 2023. O confronto será nesta terça-feira, às 21h no estádio Tigo Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, que pode ser acompanhado pelo serviço de streaming para Monte. Até o momento, o Olimpia na Libertadores está em primeiro lugar na tabela, e um ponto à frente do vice-campeão atlético nacional. O time paraguaio tem 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates, 9 gols e 3 sofridos melhor defesa e melhor ataque do seu grupo. O último jogo da equipe nesta competição, foi contra o Atlético Nacional, onde venceu em casa pelo placar de 1x0. No campeonato nacional, a equipe está com 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas na sexta colocação, com 32 gols marcados e 26. O último jogo da equipe nesta competição, foi em casa contra o Resistência FC, onde venceu por 4x1. O Melgar ocupa o terceiro lugar do grupo com 4 pontos, e não tem chances de classificação para a próxima fase da competição. A equipa tem uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, com 8 gols marcados e 9 sofridos. Prováveis escalações ao vivo do Olimpia X Melgar Prováveis escalações do Olimpia Técnico Diego Aguirre Qual é a história dos confrontos entre Olimpia e Melgar? Ao longo da história, Olimpia e Melgar já se enfrentaram três vezes. O Olimpia está na frente neste jogo, com duas vitórias, e um empate. Lucas Ochoa fã de esportes, principalmente futebol, esporte que mais conheço, desde que me conheço como pessoa.